Olá, gatuchas! Gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Eu tô bem, graças a Deus. E se você não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Brevi. E hoje vamos fazer mais um vídeo de comprinhas de shem aqui no canal. Dessa vez eu dei preferência para comprar roupas de inverno, então vai ser meio que um vídeo de comprinhas de inverno de roupa. Porque eu não tinha muito, gente, e eu tô crendo de verdade. Porque essa pandemia vai embora logo e eu vou poder usar minhas roupinhas por aí e aproveitar do inverno aí que temos por aí. Mas, enfim, eu fiz essa compra faz mais ou menos um mês, chegou pra mim. Geralmente é esse o tempo que demora. Eu deixei até, gente, aqui, ó. Olha onde estão as comprinhas na minha cadeira, tá vendo? Pra ir bem rapidinho, pra ir pegando pra vocês. Vamos lá, então. A primeira peça que eu comprei, essa blusa aqui, eu peguei uma promoção na Shem. Ela é daquele tecidinho de... como é que chama? Parece cobertosinha, assim, sabe? Ela tem uma listra, assim, na manga. Eu comprei ela porque eu achei ela muito barata e, tipo, eu não tenho, às vezes, roupa pra usar mais dia a dia, assim, sabe? De frio. Eu tô bem carente disso. Então, eu acabei comprando ela com esse intuito. Ela é bem gostosa, sabe? Eu peguei no 3XL e eu também tô começando a crer que eu acho que os tamanhos de roupa meu, ela na Shem, de frio, de frio, né? De casaco, assim, geralmente eu acho que vou ter que baixar pra 2XL. Porque o 3XL tá ficando um pouco grande no meu corpo. Eu comprei um casaco rosa lá, ficou um pouco grande. Comprei esse daqui, também ficou um pouco grande. E eu também comprei um outro, que daqui a pouco vocês vão ver, que é o que eu, inclusive, tô até pensando em trocar lá, né? Eu solicitei a troca, mas aí, tipo, eu não sei muito bem como é que faz. Vocês já fizeram a troca de roupa na Shem? Funciona certinho? Dá tudo certo? Me conta a experiência de vocês aqui no comentário. Eu acho que eu vou acabar trocando, né? Vamos experimentar esse casaco, então? Eu só vou contar pra vocês quanto que eu paguei nele. Bom, então, esse aqui eu paguei R$71,68. Mas ele é um tecido bem gostosinho, assim, sabe? Eu acho que vai ser bem quente. Ó, eu coloquei ele no corpo aqui agora. Tá vendo que ele deixa até... Ele é bem grosso mesmo, sabe, gente? Por isso que eu acho que o valor dele acabou valendo a pena, sabe? Ele ficou bem compridinho, assim, tá vendo, ó? Ficou em cima, assim, quase do joelho, ó. E ele é bem confortável, assim, tipo, acho que eu vou acabar usando ele bastante. Ele, tá vendo? Eu acho que ele podia ser um número menor. Ele não ficou tão grande. É, um número menor mesmo. Ele não ficou tão grande, esse aqui ainda tá bem usável, assim. Então, esse aqui eu tenho certeza que eu vou acabar ficando com ele mesmo. Mas ele acaba que ele é bem quente, sabe, gente? Ele é uma manga, assim, tá vendo, ó? A texturinha de cobertorzinho dele. Então, vai servir bastante pro frio, assim. E ele ficou bem compridinho também, ó. Então, gente, esse casaco eu achei que ficou bem útil, assim, pro que eu comprei. Eu gostei bastante dele. Tipo, ele é bem quente mesmo. E tá bem gostosinho, assim. Está super aprovado. Essa próxima peça eu paguei R$85,72. E já é daquelas peças que tá sendo tendência agora, né? Que é aquele que você usa o suéter ou uma blusa de lã por cima de uma camisa. E você coloca a gola pra fora, assim. O punho aqui também, assim. Nossa, eu amei essa moda, assim. Tipo, nossa, eu achei lindo, assim. É bem meu estilo essa moda. E aí eu comprei essa peça. E eu achei que ela é bem bonita. Peguei no tamanho 3XL. E ela tem... Ela tinha preto e vermelho, né? Escolhi essa vermelha aqui. Ela tem as pérolas, assim, na frente. Ela tem a colchinha branca. Fala assim, né? A coisa mais linda. Eu acho que ela é linda demais. Tipo, muito a minha cara mesmo, assim. Sabe? E aí ela tem... Eu gostei também que ela é bem compridinha. Dá pra usar, tipo, com uma meia calça grossa. Ou, se não, acho que mais uma leg. Ou uma bota, assim, sabe? Pra usar no frio. Muito bonita, gente. Gostei bastante. Enfim. Vou colocar pra gente ver como é que vai ficar no corpo. Bom, eu coloquei ela aqui agora. Olha essa golinha dela, como é bonita. E aí ela tem essa parte aqui também na manga, né? Que você pode usar dobradinha. Ela tem um lugar dentro pra você poder fechar a manga aqui, ó. Mas eu não fechei, né? Só coloquei pra gente poder ver como é que vai ficar. Mas ela ficou um tamanho bem bom, tá vendo? Eu usaria ela com uma legging mesmo, assim. Uma botinha. Um tênis, de repente. Acho que ia ficar bem legal também. Um tênisinho e tal. Ela tem as perolinhas. Gostei bastante dessa parte aqui de baixo também. Sério. Essa daqui... Nossa, tipo, ela é muito a minha cara. Eu não sou, gente, das pessoas que ficam seguindo moda, não. Assim, tipo, eu tenho o meu estilo e eu me visto, né? De acordo com as coisas que eu gosto. Mas essa moda aqui, eu sei que, tipo, mesmo se ela passar, eu vou continuar usando. Porque eu gosto dessas coisas, sabe? Então eu vou aproveitar e comprar bastante coisa que eu acho bonitinha, assim, nesse sentido. Ai, mas eu achei linda. Eu achei, tipo, super fofa, assim, sabe? Muito minha cara essa daqui. Essa próxima peça agora é uma jaquetinha que eu comprei. Eu comprei ela no intuito de usar com vestido, sabe? Porque eu estava sentindo falta de casaquinhos que eu pudesse usar principalmente de vestido longo, sabe? Porque eu não sei se é qualquer coisa que combine. Eu entrei numa crise existencial por conta de casaquinho de vestido. E aí eu resolvi comprar esse aqui e mais alguns, assim. Tipo, esse aqui e aquele outro que eu vou mostrar que é um sobretudo comprido, bota com vestido longo. É, mas esse aqui acabou que ficou certinho no meu corpo. Esse eu já provei. E ficou perfeito, gente. Parece que foi feito pra mim mesmo. Ele é no tamanho 3XL e eu paguei nele R$91,07. Então vamos colocar ele agora pra vocês conseguirem ver como é que ele ficou no corpo. Ele tem aquele tecido meio caneladinho, assim. Não é muito grosso, mas pra usar no jeito que eu comprei, ele, nossa, vai ser perfeito. Olha como que é o tecido dele, tá vendo? Aqueles que tem listrinhas, assim, meio veludinho. Maravilhoso. Ó, eu coloco ela aqui agora e ela ficou tão certinha, assim, na manga, tudo. Essa aqui parece que fizeram moldada, assim, pra mim mesmo, sabe? Ela é curtinha até aqui, tá vendo? A gente consegue fechar ela aqui se a gente quiser. E aí ela fica nessa altura, mais ou menos, ó. Ela é quase que um bolero, né? Mas é uma jaquetinha, assim, super pra um ventinho. Funciona super bem. E aí ela é bem bonitinha. Tipo, tem o zíper aqui, ó. Essa daqui eu não sei se eu já falei, mas eu peguei no tamanho 3XL lá. E deu super, super, super certo. Você já imagina com vestido, às vezes vai ficar ótimo também, né? E antes de ir pra próxima peça, se você tá assistindo o vídeo até aqui e gosta de conteúdo de Shein, é plus size, também gosta de conteúdos de outros tipos de marcas plus size, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Porque eu sempre tento trazer vários tipos de conteúdo pra vocês diferentes. E também faço bastante vlog. Então se você gosta, se inscreva. E se você já é inscrito também, muito obrigada. Essa próxima peça, gente, é um vestido. E esse vestido até tava história. Quando eu vi ele no site, ele tava meio caro. Eu paguei 128 reais nele. Mas eu achei, eu olhei assim, tipo, extremamente a minha cara, assim. E aí é um vestido meio de frio, ele é grosso assim, sabe? E eu olhei e falei, gente, coisa mais linda e tal. Eu geralmente gosto de comprar mais promoção lá, né? Mas eu falei, não, vou comprar porque eu achei ele maravilhoso. Aí eu comprei. Aí o que acontece? Eu fui olhar os comentários, tipo, ansiosona, assim, né? É pra ver como é que tava, pra ver se alguém tinha colocado foto e tal. Aí tinha uma moça lá, colocando que ele era curto nas mangas e que não ficou bom. Aí eu, pelo amor de Deus, quer ver que vai ficar feio e tal. Aí quando ele chegou, eu vesti ele meio que por cima. Eu não vi ainda como ele ficou completamente. Mas o que eu olhei por cima, ele não parece ser curto, assim, sabe? Então já me deu um alívio. Mas ele é muito bonito. Ele tem um tecido meio... Gente, eu não sei que tecido que é também. Mas é meio que parece que grossinho, assim, de cobertorzinho fininho, sabe? E aí ele é nessa cor, assim, verde com meio que roxo ou azul, não sei. Ele tem esse babado, assim, na gola. Ele é tamanho 3XL. E, ó, ele é comprido. Eu já imaginei com aquele lindo sapato preto que eu comprei. Nossa, vai ficar lindo. Maravilhoso. Aí ele tem a manga comprida, na manga ele tem esse detalhe dourado aqui, tá vendo? E aí vamos colocar, então, pra gente ver como é que vai ficar. Ó, eu coloquei ele aqui agora. Sério, ele é muito lindo. Tipo, a manga, ela ficou ótima, assim, tipo, ela ficou até quase comprida, ó. Então, eu acho que a moça tinha o braço um pouco mais comprido que o meu. E aqui, assim, tipo, no corpo e tal, ele ficou ótimo. Sério, nossa, esse aqui. Ele também é extremamente Elizabeth Thatcher, sabe? Nossa, lindo, amei, amei, amei. Olha só. Tá vendo? Ele ficou bem compridinho, assim. A gente pode usar com essa faixinha ou pode tirar, tipo, é uma escolha. Mas eu coloquei a faixinha e ele ficou tão bonito, assim, nossa. Não vejo a hora de usar ele. Ele tem esse babadinho. Olha esse babadinho, que coisa linda, gente. Sério, olha esse babadinho. Olha. Aí ele vem até o pescoço, assim, ó. Aí, pro frio, ele é bem quentinho, sabe? Nossa, eu gostei bastante dele. Gostei mesmo, assim. Nossa, ficou muito bonito. Olha que bonito. Agora, então, por último, vamos com o casacão que eu comprei, que ele era pra ficar bem comprido. E é um casacão um pouco polêmico. Ele ficou um pouco largo. Eu peguei no tamanho 3XL. E ele me custou 168,83 centavos. Eu entrei na publicação pra ver como que as pessoas estavam usando. Se ele se usaria largo ou se ele é mais apertadinho e tal. E, no geral, as pessoas ficaram bem largos. Então, eu acho que talvez no meu corpo ele deu certo. Mas eu não sei se eu fico com ele porque ele tá um pouco largo. Eu não sei se eu gostei tanto. Estou um pouco na dúvida. Me conta se você gostou dele aqui do jeito que ficou, assim. Vocês já vão ver, já. Pera aí. Ele é um sobretudo bem compridão. Tipo, é bem por frio mesmo. Ele é meio grosso, assim, sabe? Eu pensei que ele tinha forro, mas ele não tem. Ele é só a parte daquele tecido mesmo, assim. Mas ele é bem grosso. Ele é totalmente preto. E ele tem os botões. Ele não tem nada pra amarrar na cintura. Ele é pra ficar retão mesmo no corpo, sabe? Vou colocar, então, pra gente ver como é que vai ficar. Coloquei ele agora. A ideia dele era pra usar com vestidos longos. As moças na publicação, elas estavam usando eles também pra isso. Porque ele pega até o pé, né? Tá vendo? Ah, o que acontece? Ele, se eu fechar ele, ele fica bem largo. Tá vendo, ó? Então, eu não sei se eu fico com ele ou não. Tô bem na dúvida quanto é isso. Tá vendo? Ele é bem comprido. Ele é pra tampar realmente o vestido que é comprido. Tá vendo, ó? Ó, o meu vestido tá aqui embaixo. E aí, ele tamparia assim. E aí, as moças estavam também dobrando um pouquinho a manga. Você ficou um pouco comprido. Em mim ficou um pouquinho comprido. Tá vendo? Mas agora, também, olhando por cima do vestido, talvez tenha dado um pouco certo mesmo. Porque eu coloquei a peça de baixo, ele já deu uma ajustada, sabe? Assim. Assim, eu acho que o 2XL também daria. Mas eu estou um pouco na dúvida do que eu faço quanto a ele. Tá vendo? Olhando agora, eu acho que eu gostei até. Achei que ficou bem bonito. Tipo, pensa assim, ó. Tu vai num lugar. Aí você vai e chega com ele assim, porque tá bem frio. Aí chega no lugar, você tira, né? O vestido. Fica só com o vestido na parte de baixo e tal. Ai, eu gostei. Eu acho. Não sei. O que vocês acham? Pegam menor ou não? Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal das minhas comprinhas de inverno. Ainda achei. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua peça favorita. Acho que a minha peça favorita foi aquele casacinho vermelho, assim, com as perolinhas na frente, que tá bem alta. E eu estou doidinha pra usar. E esse vestido, porque ele é lindo, maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado, então. Um beijo pra você. Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.